Ela é como se fosse uma tomadinha de lâmpada que você liga e desliga. Tem que alimentar bem, tem que tomar água para lá. Beleza, tem mesmo. Só que tem coisas muito além disso, e isso é apenas um tiquinho assim. É na terra que vai fazer ela crescer forte e saudável. Então a terra do nosso cabelo é o couro cabeludo. Por mês é um centímetro e meio no máximo, é de um a um centímetro e meio. O cabelo cresce dois centímetros numa noite, isso não é real, infelizmente. Daqui pra baixo, depois que ele nasceu, não vai fazer ele crescer mais ou menos. Então nesse vídeo você vai aprender como fazer o cabelo crescer de forma correta. Não é milagre, mas é comprovado cientificamente que o seu cabelo vai crescer. Esquece tudo que você já viu aqui na internet sobre receitinhas milagrosas, sobre cabelo crescer de um dia pra noite. Isso não existe. E eu pesquisei e trouxe pra vocês aqui a realidade. O que acontece de fato que ajuda o seu cabelo a crescer. Então se bora pra dica? Ah, antes disso, já se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram e se bora no vídeo, né? Eu tenho certeza que você já viu nos vídeos sobre crescimento de cabelo, que você tem que beber água e que você tem que se alimentar bem. Não foi? Conta aqui pra mim se foi ou não. Todo vídeo que você assiste fala, tem que alimentar bem, tem que tomar água, parará. Beleza, tem mesmo. Só que tem coisas muito além disso, e isso é apenas um tiquinho assim, que vai ser tema de outro vídeo que eu vou trazer aqui. Os alimentos que você vai comer, que vai ajudar a crescer o cabelo. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer esse cabelo crescer. Talvez o seu cabelo, ele parou de crescer. Porque o comum do cabelo crescer é de um centímetro a um centímetro e meio. Não cresce mais que isso. Então se o seu cabelo parou de crescer, estagnou, parou, você tem que procurar um médico, porque alguma coisa não tá legal. Alguma coisa está em desordem no seu organismo. Primeiramente, a gente tem que estar com equilíbrio hormonal. Eu sempre disse que o hormônio, ele altera tudo o nosso cabelo. Tanto o formato, como o crescimento. Às vezes a gente engravida, e por conta dos hormônios, o cabelo pode alterar. Tanto a forma, tipo um cacho maior ou menor, ou diminuir, ou aumentar de volume mesmo. E ele também interfere no crescimento do cabelo. O equilíbrio hormonal, ele se resume a alguns fatores. Um deles é a tireoide estar em ordem. Tem a hipo, que tá funcionando pouco. E tem a hiper, que funciona muito, né? A tireoide não tá legal, ela tá alterada. E isso vai fazer com que o seu cabelo não cresça também. Então, é legal procurar médico. Gente, não adianta. Tem que procurar médico e tem que ver se tá tudo em ordem. E um dos fatores é a tireoide, que pode estar alterada. Pode estar trabalhando muito, que é o hipertireoidismo. Ou pode estar trabalhando pouco, que é o hipotireoide... Hipor... Ai, gente, como que fala? Hipotireoidismo? Vou deixar aqui corretamente, porque falhou a memória aqui. Então, é importante saber se tá tudo ok com a sua tireoide. Outra questão também é a falta de ferro no seu corpo. Se você está com pouco ferro no seu corpo, o crescimento vai ser bem menor. Porque a falta de ferro reduz a quantidade de crescimento do seu cabelo. Então, quanto menos ferro, menos o seu cabelo vai crescer. Isso aí você vai identificar procurando o médico. Outro fator determinante pro crescimento do cabelo é estar em dia com a vitamina D. A vitamina D é super importante pro crescimento do cabelo. Ela é como se fosse uma tomadinha de lâmpada que você liga e desliga. Se a vitamina D está baixa, ela não vai ligar, não vai ativar o crescimento do seu cabelo. E se ela está alta, ela vai ativar e o seu cabelo vai crescer. Mas tem que estar num nível excelente, num nível ótimo. Não adianta estar mediano, baixinho. O nível de vitamina D no seu organismo tem que ser excelente pro crescimento do seu cabelo ser ativado e crescer normalmente. Mas uma coisa que interfere muito no crescimento é o estresse. O nível de estresse é uma coisa absurda pra, tipo, interferir no crescimento do seu cabelo. Na verdade, interfere em toda a saúde. Mas também interfere no crescimento do cabelo. E, gente, é super importante cuidar da saúde, né? Quando algo não está bem, muitas coisas no nosso corpo podem não andar bem. Inclusive o crescimento do cabelo. Falando sobre alimentação, é importante pra quem estagnou, pra quem o cabelo não cresce, pra quem está preocupado com o cabelo crescer e não cresce, parou de crescer realmente, é importante fazer uma dieta rica e alguns alimentos, alguns nutrientes que o corpo precisa para o cabelo crescer. Uma delas é uma dieta rica em proteínas. O cabelo e as unhas, eles são feitos de proteína. E se você não ingere proteína, o seu cabelo não vai crescer, porque ele é pura proteína. Ele e a unha. Você pode reparar, se a sua unha também não cresce ou quebra face, é porque tem alguma coisa errada aí na proteína. E tanto tem a proteína animal, como a proteína vegetal. Dessas coisas que eu vou falar sobre a dieta, cada uma eu vou dar exemplo de uma coisa que tenha a proteína, por exemplo. Mas eu vou trazer o vídeo aqui mais completo sobre os alimentos que você vai comer, que vai ajudar no crescimento do seu cabelo. Por exemplo, a proteína animal. Carnes, né? E a proteína vegetal. Lentilha e ervilhas. Por enquanto é só esse exemplo pra vocês entenderem um pouco, tá bom? Pro crescimento do cabelo ficar ok também, é importante na sua alimentação você comer alimentos que tenham biotina. A biotina também vai ajudar no crescimento saudável do seu cabelo. Um exemplo de alimento que tenha a biotina é a gema do ovo. Come uma vez por dia, pelo menos, ou algumas vezes na semana, já vai dar, ó, uma ajudadinha no crescimento do seu cabelo. Mas como eu falei, vou trazer o vídeo falando sobre muitos mais alimentos pra você comer. Olhando a minha colinha aqui, o próximo alimento que você precisa comer, colocar na sua dieta, são alimentos que tenham vitamina B6. Ela também auxilia no crescimento do cabelo. E um exemplo de alimento que tenha a vitamina B6 é a carne de galinha. Então, pra quem gosta de galinha, também pode comer à vontade e vai estar ajudando o seu cabelo a crescer. Então, esses componentes são importantíssimos pra você colocar na sua alimentação pra ajudar no crescimento do seu cabelo. Eu falei no vídeo anterior que tem vários mitos sobre o crescimento de cabelo. O cabelo aqui, ele é morto. Ele não tem vida. Se você colocar alguma coisa aqui no fio, daqui pra baixo, depois que ele nasceu, não vai fazer ele crescer mais ou menos. Por isso que eu falei no vídeo de mitos, vai lá conferir, tipo, cortar o cabelo pra crescer mais. Não vai, porque isso não vai, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que você tem que fazer pra estimular o crescimento do seu cabelo é tudo no couro cabeludo. Como se fosse uma plantinha. Você vai lá e planta, faz uma hortinha. Você não tem que cuidar da terra. É na terra que vai fazer ela crescer forte e saudável. Então, a terra do nosso cabelo é o couro cabeludo. Então, a gente tem que tratar o couro cabeludo por vários fatores. Mas a gente tá falando de crescimento. Então, a gente vai estimular esse crescimento através do couro cabeludo. Fazendo a massagem no couro cabeludo, vai dilatar os vasos sanguíneos. Então, isso vai fazer com que tenha uma circulação maior de sangue aqui. E isso vai fazer bombear, né? Como a função do sangue é bombear. E vai fazer o seu cabelo crescer. Porque aqui no couro cabeludo, chama folículos... Deixa eu ler aqui na minha cola. Folículo piloso. É no folículo piloso que o seu cabelo vai nascer. E segundo a minha colinha aqui, ó... Quando o vaso sanguíneo é dilatado, irriga o folículo piloso. Irrigando o folículo piloso, além de ajudar no crescimento, vai hidratar o cabelo também. Além disso, além de crescer, o seu cabelo vai ficar mais hidratado. Tem muitas pessoas que o cabelo nasce ressecado desde aqui, né? Nasce seco desde aqui. Isso também ajuda você ter o cabelo mais hidratado desde aqui, ó. Desde o couro cabeludo. Não é legal? Me fala aqui se você já sabia de alguma dessas dicas. Ou se você, tipo, tudo que você viu aqui é totalmente novo. Se você concorda com isso aqui ou não concorda. Lembrando que isso aqui foi tudo pesquisa. Não é vídeo assim... Ai, que tão fácil. Vem a receita caseira e pronto. Amanhã já tá, né? Tá nascendo. Meu cabelo tá grandão. Gente, não tem como nascer de um dia pra noite, assim. Muita coisa. Porque por mês é um centímetro e meio no máximo. É de um a um centímetro e meio. Aí você vem com a receitinha que o cabelo cresce dois centímetros numa noite. Isso não é real. Infelizmente. Tem que ter paciência. E pra quem tem cabelo cacheado, como o meu, assim, ó. Cabelo cacheado, cabelo crespo. Ainda tem um fator do encolhimento. Às vezes você pensa que seu cabelo tá crescendo, mas ele tá. Você tem que pegar o cabelo e medir ele assim, ó. Olha só. Tanto que ele é bem maior. Tá bem embaixo aqui, ó. Você solta, vai lá pra cima. Dá uma escadinha de vez em quando. Vai medindo com a régua, mede na roupa. Ou então eu vou tirando foto, porque pelas fotos você percebe o crescimento do seu cabelo. Eu mesma percebo muito. Quando eu tiro fotos, assim, se eu olhar de um seis meses atrás, eu percebo tanto que meu cabelo cresceu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de avaliar clicando em gostei. Compartilha com as amigas. Se inscreve no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.